A vida me pregou Mais uma peça Por essa eu não podia esperar Tudo que sonhei desmoronou Há anos que eu vivo em cavernas E ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer O Teu vitória em meu mar Vou clamar até que o céu Se abra sobre mim Com Teu poder vem me curar Com Tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente Teu, Senhor Não importa o que a vida me causou Há anos que eu vivo em cavernas E ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu Se abra sobre mim Com Teu poder vem me curar Com Tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente Teu, Senhor Não importa o que a vida me causou Vou Teu, Senhor Vou Te adorar, ó Deus Com toda força em mim Troca o meu coração pelo Teu E ressuscita-me, ressuscita-me Vem me curar Vem me curar Não importa o que a vida me causou Não importa o que a vida me causou Eu quero ouvir muito bem isso Eu vejo a glória do Senhor Eu vejo sim Eu vejo sim A Sua mão, Seu poder sobre mim Os céus abertos em mim Eu te vou contemplar Eu vejo sim Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ver agora o Seu poder A Sua glória inundando meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o Seu nome Fala, Betaleira aí Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A Sua mão, Seu poder sobre mim Nos céus abertos em mim Eu vou contemplar Que a glória do Seu amor Eu quero ver agora o Seu poder A Sua glória inundando meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o Seu nome Eu quero ouvir Eu quero ouvir o povo 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 Tchau gente, beijo Diga assim, eu posso tocar o coração do Senhor E Ele pode me tocar nessa noite Amém Com um olhar apaixonado Quero te dizer palavras Que expressam a vontade do meu coração A intimidade na adoração Como um filho eu quero abraço Me envolver em Tua graça Não quero tocar Só na Tua alma Eu quero tocar Onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque no Seu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque no Seu coração A igreja se prostra Se prostra A igreja se rende Em adoração Toca no Senhor nessa noite Toca a enfermidade nesse lugar e arranca vícios Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Declaramos libertação Transformação Oh Deus Com um olhar apaixonado Quero te dizer palavras Que expressam a vontade do meu coração A intimidade na adoração Em nome de Jesus Como um filho eu quero abraço Me envolver em Tua graça Eu quero tocar Não quero tocar Só na Tua rola Eu quero tocar Onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque, Senhor Apenas um toque no Seu coração A igreja se prostra A igreja se rende A igreja se rende Em adoração Apenas um toque Apenas um toque no Seu coração As lágrimas rodam As lágrimas se levantam Em adoração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração A igreja se prosta Se prosta sim Em adoração Apenas um toque Um toque Um toque Toca agora, Senhor Um toque Um toque Toca-nos agora, Senhor Um toque Toca e seremos curados Um toque Seremos transformados Seremos quebrantados Seremos livres Apenas um toque 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 Toca agora, Senhor Toca o nosso coração Toca, toca, toca Toca, toca, toca Apenas um toque 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 O meu coração Apenas um toque 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 Canta minha alma, solta o tecido Corre até o céu, sobrenatural Em meio aos anjos da lei infinito Que invade o coração de Deus Canta minha alma, solta o teu grito Corre até o céu, sobrenatural Em meio aos anjos da lei infinito Que invade o coração de Deus Oh, 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 oh Canta minha alma, solta o teu grito O Senhor te diz assim nessa noite, igreja O que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marchem Levanta a vara, estende a tua mão Toca no mar e o milagre verás O mar se abriu, o povo passou No zar para o Senhor não tentou Pois és pôde ver a glória de Deus Que compreendeu a voz do grande eu sou Cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor Minha força ao Senhor, minha força ao Senhor Que derrotou, apagou, no intério Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor Que sofrou, minha força ao Senhor A adoração é do Senhor, Jesus Marcha, igreja, marcha, conquista, ganha Tu que clamas a mim, Moisés Diz ao povo de Israel que marchem Santa vara, estende a tua mão Toca no mar e o milagre verás O mar se abriu, o povo passou Mas a faraó, o Senhor não tentou Pois és pôde ver a glória de Deus Que compreendeu a voz do grande eu sou Cantarei ao Senhor, minha força ao Senhor Que derrotou, apagou, no intério Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor Que sofrou o inimigo cair Cantarei ao Senhor, minha força ao Senhor Que derrotou, apagou, no intério Cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor Que sofrou o inimigo cair Cantarei ao Senhor, meu quase Cantarei aoocation é o coração do trance Cantarei ao Senhor, que... Cantarei ao Senhor, minha força ao Senhor Maior, Vor inspired by Cantarei ao Senhor, minha força ao Senhor Tirou, a lei acolhe ao Senhor, nós A verdadeiro pει que faz um amor Cantarei ao Senhor, nunca morre Ele já caiu Caiu E soprou o inimigo E soprou o inimigo E soprou o inimigo Caiu Derrotado está o inimigo Derrotado na batalha Deus lançou no mar Faraó Com seus cavalos e cavaleiros Ele caiu Ele caiu Ele caiu Ele caiu Todos os amigos do mal Fiquem calados agora, por favor Todos os que amam o mal Ficam em estátua agora Canta Essa amargura esconde O medo de não acertar Sonhos coloridos destruir Que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar Foi o que decidi Não vou mais sofrer Pra que viver assim Com imagens da infância Comecei a chorar Aí na caixa das lembranças Lembrei do Teu olhar De meus olhos de esperança Comecei a cantar Três de vez naquela dança Pra nunca mais voltar Cura-me em minhas lembranças Cura o meu altar Cura-me, sou Tua criança Cura-me, 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 Senhor Jesus Cura-me, 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 Senhor Jesus Com imagens da infância Comecei a chorar E na caixa das lembranças E na caixa das lembranças Lembrei do Teu olhar De meus olhos de luz De meus olhos de esperança Comecei a cantar Dei de vez daquela dança pra nunca mais voltar Cura-me em minhas lembranças Cura o meu altar Cura-me, sou tua criança Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Senhor Jesus Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Senhor Jesus Cura-me, cura-me Senhor Jesus Cura-me, cura-me Senhor Jesus Cura-me, cura-me Senhor Jesus Senhor Jesus Cura-me, cura-me Senhor Jesus Cura-me, cura-me Senhor Jesus Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Senhor Jesus Ele liberta Ele liberta Oh, eu sei que ele liberta Eu conheço seu poder Ele cura Ele cura Senhor Jesus Cura-me, cura-me Senhor Jesus Cura-me, cura-me Da-me filhos Da-me filhos Da-me filhos Que se não morro Da-me filhos Da-me filhos Da-me filhos Se não morro Quenta mudar... Houve o nosso clamor, ó Deus Foi o clamor de uma mulher O seu nome era cara Tinha tudo que qualquer pessoa quer Mas lhe faltava um algo mais E adorando a Ti, ó Deus Foi ouvida e o milagre aconteceu E é assim também em nós A unção foi desatar Fonte viva de milagres e sinais A famílias restaurar Muitas vidas transformar Muita gente redimir Muitas mudas Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não morro Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não morro Foi o clamor de Adraão Que me veste a seu cor E me deste uma promessa ao coração É o clamor que há em nós Recebendo o seu jamão E obedecendo a sua glória E é assim também em nós A unção foi desabar Ponte viva de milagres Resinar A família restaurar Muitas vidas transformar Muita gente retenir Muitas mudas Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Foi o clamor de uma mulher Tinha tudo o que faltava Pessoa até Mas me faltava No ar por mais E adorando a Tiago Foi ouvida e o milagre aconteceu E é assim também em nós A unção foi desabar Ponte viva de milagres Resinar A família restaurar Muitas vidas transformar Muita gente retenir Muitas mudas Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for É o clamor É o clamor De emersão Que me deixa o seu amor E me deixa uma promessa O coração É o clamor Que há em nós Recebendo o seu chamado E obedecendo A sua voz E é assim também em nós A unção foi desabar Ponte viva de milagres Resinar A família restaurar Muitas vidas transformar Muita gente retenir Muitas mudas Dá-me filho Dá-me filho Clama por almas Dá-me filho se não for Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Esse é o clamor da igreja do Brasil Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho É o clamor da igreja do Brasil Dá-me filho se não for Dá-me filho Dá-me filho Dá-me, filhos, que não vou Dá-nos, filhos, ó Deus Almas e almas nessa noite Sejam salvas, transformadas, resgatadas Filhos de Deus Dá-nos, filhos, Senhor, pra cuidar Oh, Senhor, Tu és santo Aleluia Tá preparado? Hoje é dia de festa, dia de glória, de alegria Cante, exalte-se alegre, ouve com palmas Ao Deus dos céus Arrorai, arrorai Arrorai, bandeiras, levantai as mãos Resultai perante o Deus que tudo fez Sacrifício, fico, culto com razão Deixando a alma explodir Hoje é dia de festa, dia de glória, de alegria Cante, exalte-se alegre, ouve com palmas Ao Deus dos céus Fazer a mão lá em cima Arrorai, bandeiras, levantai as mãos Resultai perante o Deus que tudo fez Sacrifício, fico, culto com razão Deixando a alma explodir Remotivar São vocês Oh-oh-oh 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 repeating Toda vez Oh-oh-oh 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 partition Reboxing Arborai, aborai, aborai, levantai as mãos Resultai perante o Deus, que tudo fez Já preciso subir, junto com razão Fechando a alma, eu estou de recomeçar Arborai, aborai, 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 levantai as mãos Resultai perante o Deus, que tudo fez Já preciso subir, junto com razão Fechando a alma, eu estou de recomeçar Tchau, gente! O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça Aleluia Você pode clamar comigo? Vamos? Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Fala com Ele Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Deus, me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo, vem Vem, Senhor Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Resolvido Só Deus sabe a tudo Resolvido Sentido Meu coração Está perdido Mas o meu clamor Está subindo Estou Estou clamando Resolvido Só Deus sabe a tudo Estou sentindo Meu coração Está perdido Mas o meu clamor Está subindo Nessa introdução eu quero que você que aceitar Jesus Levante a sua mão agora Você quer entregar a sua vida a Jesus nessa hora Levante a sua mão O Espírito Santo agora te envolve Te salva Isso Jesus te salva agora Você que está clamando e pedindo por uma transformação Levante a sua mão e com esse sinal Nós vamos entender que você está aceitando a Jesus Isso Faça assim com a sua mão Seja abençoado em nome de Jesus Aleluia Todas as coisas cooperam para o bem Eu quero que você que aceitar Jesus Eu quero que você que aceita Jesus Espírito Santo Venho orar Pega as mãos e cante Eu sou clamando Eu sou desisto Só Deus sabe a tudo Eu sou sentindo Meu coração Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Mais uma vez Estou clamando Estou pedindo Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Mais o teu clamor O clamor do Rio Que pede paz Salvação E justiça O amor Desse Brasil Do Senhor Já subi Tchau gente Tchau gente Alguém da Ásia me disse Vem me ajudar Posso ouvir a África Pedir por socorro Ruanda, Somália, Nigéria Clamando por um pouco de amor Vou fazer tudo Que eu posso fazer Eu vou Tenho muito pra dar Eu vou O Evangelho pregar Como virão se não há quem pregue Como pregar se ninguém se dispõe a ir Como crerão naqueles de quem nas ouvirão Eis-me aqui Eis-me aqui Eu vou Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Joga a mão pro alto e diz eu vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Rio e Manu e Manu na Rússia olhar para o céu Meu Salvador tá chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, Iraque esperam por nós Colombo, Indonésia, Albania, Prachina Eu vou, pelo chão do Brasil Eu vou, Deus me quer para as nações Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como verão naqueles De quem nada ouviram Esse aqui Esse aqui Eu vou Eu vou, Deus me quer para as nações Eu vou, Deus me quer para as nações Eu vou, Deus me quer para as nações Eu vou, eu vou Sim, Senhor, a todos os povos Temos línguas e nações, eu vou Como ouvirão se não há quem pegue Como pregar Como pregar se ninguém se dispõe a ir Como verão naqueles de quem nada ouviu Eis-me aqui, Eis-me aqui Eu vou, Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, logo vamos Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Logo vamos, logo vamos Iremos sim, Senhor, na soma e na tua palavra Ou na tua nuvem, comigo a Deus Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou onde me manda irei Onde me manda irei Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou E a mão lá em cima comigo Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Sei Você diz que só tentou ser feliz Decidiu viver do jeito que quis Se gastou, se perdeu Se iludiu, eu sei Sei Seus recursos já chegaram ao fim E um grito por socorro surgiu Você só necessita de quem? De Deus, de Deus Segura aí comigo assim Se você se arrepender E ter um salvador Jesus, razão da vida Nunca mais irá sofrer E nem te sentirá Sozinho nessa vida Se você se arrepender E ter um salvador Jesus, razão da vida Nunca mais Nunca mais irá sofrer E nem te sentirá Sozinho nessa vida É só deixar É só deixar Cristo Ser seu amigo Ele traz de volta Aleluia Sei Você diz que só tentou ser feliz Decidiu viver do jeito que quis Se gastou, se perdeu Se iludiu, eu sei Sei Seus recursos já chegaram ao fim E um grito por socorro surgiu Você só necessita de Deus Deus Se você se arrepender E ter um salvador Jesus, razão da vida Nunca mais irá sofrer E nem te sentirá Sozinho nessa vida E ser você Se você se arrepender E ter um salvador Jesus, razão da vida Nunca mais Se você se arrepender Se você se arrepender É só deixar Eu quero ouvir É só deixar Cristo Ser seu amigo Ser seu amigo Ser seu amigo Só Ele traz de volta A sua alegria É só deixar É só deixar É só deixar Ele traz de volta A sua alegria O que eu quero ouvir E ter um salvador Eu quero ouvir É só deixar Cristo E seu amigo E traz de volta Alegria Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta o medo Aumenta a minha fé Revela quem és Tu és irmão Manuel Por mim Se entregou Nunca Ninguém Assim Me amou Só vocês A tua sorte Se entregou Se entregou Se entregou Me Se entregou 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 Vou cantar pro Senhor Só pra Ele vou viver Eu vou louvar o meu Deus Pra sempre vou adorá-Lo Vou cantar pro Senhor Vou meter minhas mãos Eu vou louvar o meu Deus Vou louvar o meu Deus